E gente, depois de várias, várias reclamações dos motoristas, o sistema de Zona Azul Imprudente anuncia agora algumas melhorias. O repórter Rubens Nakato volta a falar com a gente agora nesse bloco, tem as informações. Nakato, a gente já mostrou várias vezes quais são as dificuldades que o motorista enfrenta quando para aí na região central e fica buscando um cartão da Zona Azul. O pessoal reclama muito da questão de encontrar aí os atendentes da Zona Azul. Às vezes eles reclamam, os motoristas, que param no quarteirão para fazer alguma coisa aqui no centro e aí tem que andar até a esquina, às vezes não encontra o atendente, tem que ficar procurando e nesse intervalo de tempo aí tem alguns motoristas que já foram autuados por conta disso. E também a questão das lojas no comércio, que vendem o cartão da Zona Azul. Eram poucas lojas, mas a entidade que administra a Zona Azul anunciou aí que aumentou esse número de lojas. Sobre isso, quem está aqui comigo é o Ideraldo Supervisor de Atendimento da Casa do Pequeno Trabalhador, Casa do Aprendiz Cidadão, perdão. Então é o seguinte, o pessoal, diante dessas reclamações, o que a casa fez, o que a entidade fez, quais são essas melhorias? A questão das lojas, o número de lojas foi aumentado? São mais lojas no comércio vendendo? Boa tarde. Boa tarde, Rubens. Boa tarde aos ouvintes. Perfeitamente. Além dos 42 atendentes de transporte que nós temos distribuídos no perímetro da Zona Azul, nós tínhamos antigamente 33 pontos de vendas. Hoje nós contamos com 65 pontos de vendas, identificados com tótens e placas que visa facilitar a vida do condutor para encontrar o cartão da Zona Azul. Além disso, também foi feito um guia, tem aplicativo de celular também, que é uma novidade para os motoristas saberem onde estão esses pontos de venda? Isso mesmo. Nós lançamos um flyer, onde consta todos esses pontos, estamos distribuindo, fazendo a panfletagem com esses flyers, para que o motorista guarde no interior do seu veículo, no porta-luvas, e quando precisar, lance mão desse recurso. E também temos um aplicativo que será lançado oficialmente hoje na Casa do Perdido Cidadão, que você pode baixar no celular, que é chamado Zona Azul Presidente Prudente. Você pode identificar os pontos de venda através desse aplicativo. Agora, Ideraldo, uma das grandes reclamações dos motoristas é com questão aos atendentes. Encontrar os atendentes e também sobre o atraso deles de chegada aqui no comércio, que o comércio, a gente sabe, abre às 9 da manhã aqui no centro. O pessoal reclamava que às vezes eles chegavam um pouco depois. O que está sendo feito para tentar solucionar isso? Bom, a verdade é assim, o horário dos atendentes de segunda a sexta-feira sempre acompanhou o horário comercial. Eles entravam e entram e continuam entrando às 9 horas. Somente aos sábados que eles entravam às 9h30 da manhã devido a um acordo existente, mas isso também já foi solucionado. Os atendentes passaram a entrar às 9h da manhã acompanhando assim o horário comercial para facilitar o atendimento ao usuário. Tá certo. Obrigado, Hideraldo, pela sua participação ao vivo com a gente. A gente sabe que a Zona Azul é de extrema importância porque achar vaga no centro já é difícil. A Zona Azul facilita por causa da questão da rotatividade, né? O que obriga o motorista a ficar ali uma hora ou duas horas no máximo e ter que sair pagando o valor lá que em Prudente é 1,50 a hora. Casa Grande. O que poderia ser feito aí na carta, o que foi feito era a Satuba, por exemplo, a Zona Azul Digital. Tem o aplicativo, tem aqueles totens de emissão de bilhete, é muito mais fácil, viu? Você dentro do carro já consegue colocar a placa do seu automóvel e então consegue a liberação da Zona Azul pelo período. O aplicativo avisa quando tá pra vencer, enfim, é muito mais fácil. Quem sabe em breve a gente não tenha isso também em Prudente. Obrigado pela participação, um bom dia pra você e um bom trabalho.